Toma muito cuidado quando você estiver desenvolvendo a sua estratégia de ações, principalmente ações digitais, quando você estiver criando a sua base de audiência, a sua base de fãs. Lembra sempre disso que eu vou te falar. Mídia, principalmente mídia social, é um terreno alugado. Então, quando você estiver construindo, lembra sempre disso, você está construindo sobre um terreno alugado. Para que isso? Para que você pense sempre em formas de diversificar e, principalmente, em formas de ter na mão a sua base. Para que? Se a galera migrar para uma outra mídia social, você tem a sua base na mão, você consegue subir essa base dentro da plataforma, principalmente da plataforma de anúncio dessa outra mídia, e aí com isso você consegue alcançar os seus fãs de uma maneira, entre aspas, fácil. Então, tenha sempre esse pensamento. E eu vou falar alguns dados aqui, de repente, o que eu costumo trabalhar e no que eu mais acredito. Então, esse é o nosso bate-papo do Alavancagem de hoje. Eu sou Douglas Inácio e vamos lá. Não sei de que época você é, mas em 2004 foi o ano de criação do Orkut. E o Orkut bombou, principalmente aqui no Brasil e na Índia, né? Então, foram os primeiros, foram os países que a mídia social mais bombou, né? Aqui no Brasil foi um grande sucesso, foi um fenômeno. Essa mídia acabou em 2014. E em 2004 também foi a criação, né? A fundação do Facebook. Aí ela ficou muito tempo lá, só fechada nas universidades e tal. Foi uma coisa que o Mark começou de uma forma e demorou bem mais para se popularizar. E acabou se popularizando no Brasil. E teve aí, acho que o seu boom no Brasil, se não me engano, foi em 2012. Então, o Orkut começou em 2004, acabou em 2014. Em 2014, fechou o Orkut. O Orkut bombou tanto que teve que o Google administrou principalmente a mídia aqui no Brasil. Então, foi uma explosão. Com o Facebook, aconteceu a mesma coisa em termos de boom, né? Explodiu. E em 2012, se tornou a mídia social mais usada aqui no Brasil. E com isso, você vai percebendo que as modas, elas vêm e vão. Vêm e vão. Hoje em dia, já se fala muito menos em Facebook, a galera já está toda no Instagram. Está toda no Instagram. Todo mundo quer saber do Instagram, 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 Instagram. O que acontece? Provavelmente, o Instagram também vai passar, vai migrar. Vai chegar outra mídia social e a galera vai toda migrar. Isso aí é normal. A gente vê que isso vai acontecendo. Ano após ano, tem alguma coisa. Chega uma modinha e vai embora. Aí chega outra com mais força, fica aí, perdura por 10 anos. O Facebook já está aí há um tempão segurando essa força dele. Aí vai comprando, compra o WhatsApp, compra o Instagram. E com isso vai fortalecendo, vai integrando. Então, eles estão desenvolvendo. Então, quando se fala em colocar 100% do foco numa mídia só e esquecer de todas as outras, você está correndo o risco de amanhã a moda mudar e você não ter mais. Olha o alcance que tinha as páginas de Facebook ontem, hoje já não tem mais. Olha o alcance do Instagram, como vem caindo o alcance orgânico. Então, assim, tem sempre esse pezinho atrás quando você estiver desenvolvendo. Então, aproveita o boom das mídias, faz o seu trabalho, mostra, firma o seu nome, se posiciona como uma autoridade dentro do seu nicho com isso e salva a tua base. Salva a tua base. Você pode fazer isso com pixels, pode ter os e-mails, pode dar um jeito de capturar o número de WhatsApp da sua base de fãs mais engajadas para depois você fazer uma campanha de lookalike. Aí você consegue puxar o público semelhante. Enfim, tem muita coisa, não dá para falar nesse áudio, mas tem muita coisa que pode ser feita desde que você já tenha essa consciência. Vai lá no gerenciador de anúncios do Facebook, já constrói, pega um pixel, cria um pixel, faz esse tipo de trabalho para você já ter ali na mão a tua audiência, para quando você precisar, você só desenvolver uma campanha patrocinada e mostrar o teu novo perfil nessa outra mídia. Amanhã a mídia social destaca que pode ser o TikTok, vem crescendo muito aí ao longo dos dias, está crescendo bastante, alguns anos que eles estão investindo. Então amanhã pode ser, ainda não é, mas vai saber. Agora, o que eu faço? Eu costumo botar muita fé no YouTube. YouTube é espetacular, entra a mídia social, sai mídia social, todo mundo tenta daqui, tenta de lá, mas ninguém consegue derrubar o que o YouTube tem, o que ele já construiu. Então tenha seu trabalho lá, por mais que você não foque 100% do seu dia lá, gravando material para lá, grava uma vez por semana, trabalhe essa mídia, que essa mídia é fundamental para se acontecer o boom amanhã. A pessoa for procurar no Google, a primeira coisa que ela vai achar é, de repente, o teu site oficial, o teu canal do YouTube e algum canal seu oficial que esteja posicionado no Google. Então toma sempre cuidado de ter material espalhado pelo Google e também lá no YouTube. Então falando de música, música e YouTube, as plataformas de streaming Spotify, Deezer, eu também acho que vão perdurar aí, por mais que surjam novas, surja nova mídia bombando aí, essas outras não vão, não entendo que percam muita força. Então vá sempre se atualizando, radar ligado, prestando atenção em tudo que está acontecendo para você não ser pego de surpresa com uma nova modinha amanhã e você ter que começar tudo do zero, tá bom? Nunca é demais lembrar, quem quiser encaminhar esse áudio para quem desenvolve o trabalho, para quem quer crescer, não tem essa de áudio pequeno, áudio longo, então mete bronca, encaminha para aquela pessoa que está interessada em crescer e também pode compartilhar o nosso grupo alavancagem, aqui o link do nosso grupo alavancagem e eu vou dar um presente aqui também, vou providenciar para vocês o e-book de YouTube com alguns segredos do YouTube para você crescer, eu vou pedir para colocar essa página de captura no ar para vocês baixarem aí, tá bom? Gratuitamente. Valeu, gente, um grande abraço, tamo junto, amanhã tem mais. Valeu, gente.